Está rolando ou não está? O que? A filmagem, cacete! Ué, está rolando, velho! Eu olho para o céu e vejo nele as estrelas. Cara, a gente conseguiu um ambiente aqui muito louco, né, cara? Um visual de Brasília que talvez poucas pessoas vão poder vir conhecer. E acho que vocês não vão conseguir ver, está rolando um fiapinho de luz ali, só a linha do gato. Não consegui. E a cidade toda no fundo. Vamos fazer uma sessão maneira aqui de fotografia, a banda toda e tal. É um pouco cansativo, mas é maneiro, é legal. Só da galera estar junto, já surgiram várias pautas e ideias. Mais um trabalho abençoado aí, mais um suor depositado. Tamo junto. Surf Sessions in a way. E aí? E aí, bom? Moleque, está ótimo, velho. Bom mesmo? O cara está aqui do meu lado, meu amigo, velho. O cara é celebridade, esse cara. O cara é astro de cinema, né? A gente vai falar de apelido mesmo? Não é apelido. A gente vai apresentar a responsabilidade de estar ao lado do enciclopédia da música de Brasília, velho. Isso aqui é um enciclopédia, um livro aberto. Livro aberto? Livro aberto. A cobrar ainda, velho? A cobrar, mano. Então, deixa eu atender agora. Melhorou? Coronel, você como patriarca gostaria de falar alguma coisa? Gostaria. O quê? Porque eu quero uma cerveja. Uma cerveja bem gelada? Bem gelada. Está tranquilo? A minha acabou. Eu sou a patrocinadora, que você estava falando. Mas o patrocinador está aqui dentro, não está aqui fora. Jorginho, o nubente. Nubente. O Jorginho é o nubente. O que? Nubente. Será que está casando? Noivo. Nubente. Vai fazer isso mesmo com a menina? Pô, velho. Vou fazer ela mega feliz. Jura? Claro. Olha aqui, olha. Mas mega feliz? Porra. É? Tudo que eu puder. Você não confia, não? Não. Por quê? Legal. De boa. Vou falar com vocês francamente. Uma colonização do Japão, de Santo Antônio Descoberto. Assim jogada a bomba do Jorginho. Jorginho de Nagasaki. Lá em Santo Antônio Descoberto. Lá nasceu o menino Juninho, Hugo Sandoval. Uma colonização japonesa de Santo Antônio Descoberto, Goiás. Como é que é, né? Hiroshima. Porra. Primeira bomba que explodiu, assim, saiu um volvo. Fecundado. Pum! E aí, cara. O Jorginho caiu aonde? Em Santo Antônio Descoberto. E aí nasceu isso aqui. O cara, velho. Que, inclusive, é bom ressaltar que já continua a próxima geração. O Arturzinho já é assim na geração já no Japão. Calado, moleque. Eu estou esperando esse. Moleque, o negócio... Já já está lançado a cidade. Mas é Japão e tem uma fritada da África, entendeu? Da cintura para cima é Japão, da cintura para baixo é África. Entendeu? Como é que é? A mistura. O que é que você achou da África hoje? Ah, está quente para caralho. Esse aqui é do restaurante da Fernandinha. Ah, é? É, a sintura da massa, molho. Mentira. É? Caralho, a Fernandinha esparrou totalmente. Ela trouxe. Bittenco, o que você está achando? Para quem só almoçou, meu querido, eu estou achando isso aqui paraíso. O que você está achando? Eu achei que foi super proveitoso. Que apesar do longo tempo que permanecemos aqui, está legal para caralho, valeu a pena. É, né? Tudo muito bom. Trabalho maneiro, trabalho que vai gerar bons frutos. Está maneiro, Juninho? Boa. Gostou da vibe? Gostei, gostei. Achei extremamente artístico. Irada. Vai ficar... Lógico. Vai mentir. Como é que está o rango agora? O rango, né? É. Sublime. Sublime? Ele está chegando. Tem paciência que dá uma garra ali, cara ali, pela hora, hein? Muito, né? Porque eu vou mandar mostarda, meu irmão. Vamos falar de pela hora. Pela hora. E te mandando. Mostarda. Vou te perguntar uma coisa. O que você está achando do trabalho? Ah, eu adoro trabalhar com a banda, né? Acho muito descontraído. Adoro todos os integrantes. E acho que o trabalho eu fui super bem, assim, sabe? As ideias são super bem aceitas. A galera tem uma vibe e uma disposição de trabalho muito dinâmica. E você acha que o visual da galera está irado? Sim, eu acho que cada vez a gente está buscando mais encontrar a identidade de cada integrante, né? E fazer com que cada um se sinta bem e de acordo com a sua personalidade, né? Eu, como parte integrante da banda, estou adorando o trabalho. Obrigada, Rafa. Valeu, um beijão. Um beijo. Tchau. Você quer mandar um beijo pra quem? Pra lá tanto pessoal da banda e pros fones, tá vendo? E pra minha mãe. E pra minha mãe. Vai, 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 vai Obrigado.